Galera, Johnzamos pra cá! O mercado cripto aqui no Brasil tem crescido pra caramba e hoje eu quero falar 6 formas de você ganhar dinheiro com cripto diferentes, porque tem outras formas de você ganhar grana com isso e talvez você não saiba. Vamos lá! A primeira forma de ganhar dinheiro com cripto é comprar uma cripto e esperar a valorização dela, ou seja, esperar que o valor dela hoje comece a aumentar, aumentar, aumentar e, consequentemente, a grana que você investiu nela aumente também. Por exemplo, alguns dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre a valorização do Bitcoin. De novembro do ano passado até o mês de maio, o Bitcoin teve uma valorização de 80% e o Ethereum teve uma valorização de 71%. Quer dizer o quê? Quem investiu R$1.000 em Bitcoin lá em novembro, hoje tem R$1.800. Olha o tanto que aumentou o valor da pessoa. Por quê? Porque foram criptos que valorizaram. Essa é uma forma muito boa de investir em cripto, principalmente pra quem pensa no longo prazo. Eu, por exemplo, já falei aqui no canal que eu, tá? Não é uma recomendação, mas eu invisto em Bitcoin e Ethereum todo mês, boto uma grana ali nessas duas criptos. Por quê? Porque eu tô pensando no longo prazo, daqui a alguns meses ou anos, eu espero que ela dê uma super valorização e o valor que eu tô investindo multiplique também. Mas, lembrando que investir em criptomoeda é um investimento de renda variável, tem altos e baixos, tá? Assim como o Bitcoin valorizou pra caramba, teve épocas que ele desvalorizou pra caramba. Então, você tem que saber que quando você investe nisso, você corre o risco de perder dinheiro também, não só de ganhar. A segunda possibilidade são as poupanças de criptomoedas. O que que é isso? Assim como você pode deixar o seu dinheiro num banco e ele ir valorizando, como a poupança, por exemplo, ou outros investimentos, também existem poupanças de criptomoedas nas corretoras. Por exemplo, eu uso a Binance. A Binance tem uma opção lá chamada Flexible Earn. É justamente isso. É um lugar onde você deixa as suas criptomoedas e, em vez de elas ficarem paradas na sua conta, elas vão ficar num lugar que tem uma rentabilidade todo mês ou todo ano. Às vezes é 2% ao ano, 5% ao ano. Então, é muito melhor você deixar seu dinheiro na Binance, por exemplo, porque ela tem esse lugar que faz as criptos crescerem, né? Sem você ter que fazer nada. Outra possibilidade de ganhar é com o Staking. O que que é o Staking? A Flexible Earn... Tô dando um exemplo da Binance, tá? Isso também tem em algumas outras exchanges, mas não são todas. Poucas têm. Eu prefiro sempre a Binance porque é a que eu uso. Lá na Binance, a Flexible Earn é como se fosse uma poupança que você pode botar as suas criptomoedas e tirar a hora que você quiser, quiser. Como a poupança, né? Você pode tirar a hora que você quiser e vai ter ali 2% ao ano, 3%, 5% de rentabilidade. O caso do Staking já é um lugar que funciona também como uma poupança, só que lá as suas criptos ficam bloqueadas por um tempo. 7 dias, 14 dias, 30 dias... Tem algumas opções de prazo lá, né? Quanto mais tempo você deixa ela bloqueada, maior a rentabilidade. Só que lembra, lá você tem que deixar por um tempo. Você só vai tirar depois daquele prazo. Em compensação, a rentabilidade pode ser de 10% ao ano, às vezes 15% ao ano, né? Outra opção interessante, principalmente pra quem trabalha no longo prazo. No meu caso, por exemplo, eu invisto no longo prazo, então posso deixar lá no Staking, por exemplo, sabe? Só que lembra que lá ele vai ficar bloqueado por esse período. Próxima forma é você usar um link de afiliado da Binance. Como que funciona isso? A Binance, quando você abrir conta lá, você vai ter um link seu de afiliado e você pode compartilhar esse link com outras pessoas. Aí, quando a pessoa abrir conta na Binance pelo seu link, você vai ganhar umas comissões, um bônus ali, uma comissãozinha de 20% sobre o valor das taxas. Então, por exemplo, aqui no canal eu não falo assim, galera, abre conta aqui pelo meu link. Por quê? Porque é bom, porque é de graça, você vai ter desconto. É melhor abrir pelo meu link do que abrir direto lá na Binance, porque abrindo pelo meu link, você vai ter desconto. E eu ganho um pouco de comissão também por isso, por isso que eu divulgo o meu link. Já falei, galera, fiz um vídeo sobre renda essa esses dias. Tem um monte de forma de renda essa que dá pra você usar e essa é uma delas. Você divulga pro teu primo, pra um parente, pra um amigo. Galera, ó, quem quiser começar a investir em cripto, abre conta aqui pelo meu link. Todo mundo quer abrir, você vai ganhar uma comissãozinha ali de 20% sobre as taxas que ela pagar pelo resto da vida. Pode ser algo muito bom. Além de, a Binance dá vários benefícios legais pra quem é uma pessoa que divulga ela, né? Tem um programa, tem todo um programa lá de afiliados bem interessante na Binance. Dá uma olhada lá no site deles. Outra forma legal, o Cripto Back. Como que funciona? A Binance tem um cartão, que eu fiz um vídeo aqui recentemente, inclusive, chamado Binance Car. É um cartão, galera, que você consegue comprar qualquer coisa em qualquer lugar, milhões de estabelecimentos aceitam, tá? Usando cripto. Eu fiz até um vídeo esses dias lá no Instagram, eu comprei banana no mercadinho aqui do meu bairro com o meu cartão e paguei com cripto. Nesse cartão você paga, a Binance automaticamente desconta o valor das suas criptos, só que o dono da loja recebe em reais, por isso que ele aceita em qualquer lugar. Muito louco. E lá, o Binance Car tem um recurso, sei lá, chamado Cripto Back, que é assim, cada vez que você passa o seu cartão e faz compras usando o cartão da Binance, você vai ter... É como se fosse cashback, só que em criptomoeda. E esse cashback, dependendo do seu nível lá, pode ser de 1% do valor da compra, 2%, 3%, até 8% do valor da compra. Normalmente, cartão assim de cashback dá 1% só, né? No Binance Card você consegue ter até 8% de cashback, cripto back no caso, né? Porque é em cripto, né? Na tua conta em cima do valor que você pagou. Dá uma olhada. Vou deixar um link aqui no final pra você ver o vídeo do Binance Card. E a sexta possibilidade é o Launchpool e Launchpad também feito lá na Binance. Como que funciona isso? Quem é cliente da Binance pode participar desses dois negócios, Launchpool e Launchpad. Imagina assim que uma empresa ou um time de futebol ou alguma, sei lá, alguém queira lançar um token dentro da Binance. Eles vão ter um dia certo e no dia tal eles vão lançar. O cara vai lá e vai lançar. Sempre que ele lança, a criptomoeda voa, valoriza pra caramba. Launchpad é uma forma de você obter um pouco dessas criptos que vão ser lançadas antes do lançamento. Porque pensa comigo, que graça tem você comprar um token ou uma cripto que já estourou? O legal é você ter ela antes dela estourar. O Launchpad é justamente isso. Então Launchpad é uma forma de você obter criptomoedas ou tokens antes delas serem lançadas. E Launchpool é uma forma de você ganhar criptomoeda. Já teve exemplos de lançamentos que teve uma valorização de mais de 5 mil por cento depois do lançamento, em questão de minutos. Imagina que louco você ter essa cripto antes disso acontecer. É exatamente isso o Launchpad. Beleza, galera, então essas são algumas ideias. Tem outras, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre outras, mas é só você entender que, ai, só investir em cripto é só comprar e esperar? Tem várias outras formas de você ter lucros e rentabilidades com criptomoeda, além do jeito normal que todo mundo já conhece, tá? Então, se você ainda não tem conta na Binance, abre pelo link aqui na descrição porque, como eu falei, é de graça e pelo meu link você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida e ainda me ajuda porque eu vou ganhar uma comissãozinha lá. E ainda é um ótimo momento, galera. Por quê? Porque, apesar do Bitcoin já ter tido uma alta legal, ele ainda tem muito mais. O Ethereum também ainda tem muito pra subir. Então é o que eu sempre falo. Eu não fico esperando, galera. Eu invisto um pouco todo mês e não fico esperando cair muito ou não, sabe? Eu vou lá e uma parte dos meus investimentos mensais são sempre em Bitcoin e Ethereum porque eu tenho expectativa de que, no longo prazo, vai dar muito bom isso daí. Assisti esse vídeo onde eu falo sobre o Binance Car, assisti esse vídeo onde eu explico sobre Launchpool e Launchpad, esse vídeo aqui eu explico por que investir em cripto é um negócio tão louco e tão promissor e esse aqui é um vídeo onde eu ensino tudo tudo sobre o aplicativo da Binance. Tamo junto, galera!